A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um minuto com Deus. O tema de hoje é consagre sua vida ao Senhor. Eu quero falar sobre como consagrar a sua vida a Deus e o que isso vai trazer de benefícios para você. Muita gente fala sobre isso, sobre consagrar a vida a Deus, mas o que isso implica realmente na prática? Eu já peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque você nos ajuda a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E agora eu estou postando Minuto com Deus duas vezes ao dia, às cinco da manhã e às dezoito horas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Conte com as minhas orações. Conte com a intercessão do nosso ministério em sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar nossos planos, nossos sonhos e objetivos a Deus é a melhor forma de alcançar tudo aquilo que nós sonhamos. A palavra que mais se enquadra no conceito de consagração na Bíblia, considerando todos os aspectos e desdobramentos, é a palavra dedicação. Consagrar significa dedicar. E de uma maneira prática, nós podemos entender que na nossa relação com Deus, a consagração não tem a ver com o cumprimento de obrigações. Não é somente obediência, mas sim a decisão de fazer mais do que foi pedido ou do que foi mandado. É quando fazemos alguma coisa de forma espontânea, simplesmente porque queremos agradar a Deus. A consagração nos leva além da obrigação. Ela nos move do limite da obrigação para a espontaneidade. Nos tira do lugar da obediência para um lugar de sacrifício voluntário, oferecendo a Deus algo que nos custa. E de acordo com a palavra do Senhor, quando consagramos a nossa vida a Deus, Ele cuida para que tenhamos a tranquilidade necessária para servi-lo e adorá-lo. E assim, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Quando nós levamos uma vida consagrada a Deus, os nossos planos começam a dar certo. Porque a nossa vontade está alinhada à vontade do Senhor. E aí, o inimigo não terá poder sobre nós. O Senhor nos protege debaixo das asas dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor quer cuidar de você. Em todos os mínimos detalhes, Ele quer te fazer feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. A vida cristã não precisa ser um lamento eterno, uma condição de sofrimento. A salvação nos foi garantida na cruz por Jesus Cristo. Mas além disso, Cristo nos oferece uma vida abundante também aqui na terra. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus pode fazer com que você experimente um tempo favorável na sua vida, escreva aqui nos comentários, Senhor, eu consagro minha vida a Ti. Senhor, eu consagro minha vida a Ti. Uma vida consagrada é uma vida dedicada. Você passa a dedicar os seus dias, suas ações, tudo aquilo que você tem, suas metas, seus planos, a Deus. Dedicar significa que você estará fazendo tudo para Deus, tudo em louvor a Ele. Quando você começa a praticar isso no seu dia a dia, as coisas começam a mudar radicalmente. Você começa a ver diante dos seus olhos as coisas acontecerem, os sonhos se realizarem e as metas serem alcançadas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Agora, presta atenção, uma vida consagrada, uma vida dedicada, separada para Deus, não significa que você está isento de passar pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades. Não significa que você passará automaticamente para uma condição financeira próspera, que você terá dinheiro para dar e emprestar, de uma hora para outra. Não é disso que nós estamos falando aqui. A passagem que eu li, diz que quem se purificar dessas coisas, quem se consagrar a Deus, quem se separar para Ele, será vaso de honra, será usado de acordo com a vontade de Deus, e será capacitado, preparado para toda boa obra. Os seus sonhos passarão a ser os sonhos de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Que você seja usado como um instrumento de louvor, de honra e de glória para Ele, aqui nessa terra. E eu sei que muitas pessoas já ouviram esse tipo de reflexão, baseada em consagrar a vida a Deus. E no final, elas ficam sem saber como colocar em prática isso. Olha, uma coisa muito importante, e que muitas vezes passa despercebido por nós, é a consagração do nosso tempo. Nós recebemos de Deus um dia com 24 horas. Se nós considerarmos que oito horas podem e devem ser dedicadas ao nosso sono, ao nosso descanso, nos sobram ainda 16 horas. Dessas 16 horas, separe pelo menos uma hora do seu dia para as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? A oração, a leitura da palavra, o jejum, a prática das boas obras, tudo isso tem a ver com consagrar uma vida a Deus. Portanto, se você, a partir de hoje, quer consagrar parte do seu dia a Deus, comece colocando na sua agenda. Por exemplo, de oito às nove, eu vou separar esse tempo para um devocional, para ler a Bíblia, estudar a palavra, orar ao Senhor, e fazer alguma coisa pelas pessoas. Talvez você não possua bens materiais para ajudar, o que é comum na maioria das pessoas, mas você tem uma palavra. Essa palavra mesmo que você recebeu hoje, esse minuto com Deus, ele abençoou a sua vida, ele pode abençoar milhares de pessoas, basta você compartilhar. E eu não estou falando isso como uma ferramenta de engajamento, não. Aqui nas redes sociais a gente vive disso, mas isso é uma maneira de abençoar a vida das pessoas. Para fazer coisas boas, basta você começar. Mesmo sem ter nada aparentemente nas suas mãos, comece e o Espírito Santo vai direcionar você para o que você deve fazer. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que de uma forma tão tremenda alcança o nosso coração, fala conosco e nos convida a uma mudança, a uma consagração, a atitudes práticas que vão nos aproximar do Senhor. Nós queremos nos consagrar a ti todos os dias, através das nossas obras, das nossas palavras, das nossas orações, dos nossos sacrifícios de louvor. Queremos mergulhar mais na leitura da tua palavra, na propagação do teu evangelho. Por isso pedimos que o Senhor nos use como instrumentos, como vasos de honra em tuas mãos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor, cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários, por essas pessoas que entregaram a sua vida a ti, e que confiam no teu amor, no teu perdão, no teu cuidado. Que o Senhor olhe com olhos de compaixão e misericórdia para cada petição mencionada aqui. Que os sonhos e os desejos desse irmão e dessa irmã se tornem realidade, de acordo com a vontade do Senhor. Nos ensina, Pai, a ter uma vida totalmente consagrada ao Senhor. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer separar a sua vida, Ele quer usar a sua vida. Disponha-se para ser usado pelo Espírito Santo. Amém. Tenha uma vida consagrada a Deus. Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.